Música Salve meu compadre Senhor Amém Eu vi o diálogo deixando Deus usar ele Isso é bom, não é irmão? Quando a pessoa deixa Deus usar Não é bom? Não é verdade? Então o que falarei hoje? Vamos falar aqui no livro de Ezequiel Vamos falar de Vale Como sobreviver no meio de um vale É embaçado, não é difícil Sobreviver no meio de um vale Vamos para o livro de Ezequiel Capítulo número 37 Livro de Ezequiel 37 Ele trazia um louvor O meu celular gosta quando ele louva Ele se sente bem Vocês possam meditar nesse louvor Que é muito bom Olha que coisa linda, irmão Adora a Deus Jesus, te adorarei Você é adorador? Então adora Te adorarei Olha só, coisa linda Te adorarei Aleluia Olha que coisa maravilhosa Adora a Deus Adora a Deus, meu irmão Aleluia Olha só que coisa mais linda Está aqui adorando a Deus Olha que coisa mais linda E a certeza do Espírito Santo E a certeza do Espírito Santo É a tua vida Adora Adora Adorarei Te adorarei Aleluia Adora a Deus, irmão Adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Mais uma vez Ninguém vai me calar Ninguém vai me calar Te adorarei Aleluia Em meu DNA Te adorarei Glória Ainda que tirada em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei É necessário adorar, irmão A luta grande Adore Tá difícil? Adore Porque tu é um adorador Aleluia Glória a Deus Aleluia O meu Santo Espírito Te adorarei O teu Deus Te adorarei Te adorarei Eu fui inspirado na letra da canção Vou cantar agora em sentido de opção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Aleluia E assim que Deus me fez Então adorarei Oh, glória Ninguém vai me enganar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que te dará em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei E quem vai me enganar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que te dará em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Quando chegar aí no céu Ô boa! Quando chegar aí no céu, se abraçarei. Aleluia. Mãe, sabe quando eu cheguei do adorador? Porque o adorador, ele fica de joelho. E ele ficando de joelho, nada fica em pé perigo. Aleluia. Sabe por quê? Porque a tua unção, a tua vitória, está no joelho. Aleluia. O cara vai engraçar, irmão, é que os irmãos ficam todos preparados com as espadas. Aí eu sei que eu não estou sozinho. Está todo mundo preparado. Mexer com um, mexe com um todo. Isso é a igreja de Deus. É um por todos e todos por um. E o mesmo Espírito atua em todos. Vai comer, amém? Não está sozinho não, bichinha. Jesus está contigo na igreja. Estou tocando por ti. Tu também não está sozinho não, pastora. Olha só a igreja aqui. Orando. Deus é que dá a vitória. Não é verdade? Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero começar com a minha irmã presbíta, Elisânio. Oh glória. Vamos prestar atenção, irmão. É uma receita para nós. Oh glória. Aleluia. Pode ler? Pode ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha que negócio mais gostoso. Veio sobre mim, quer dizer, a mão do Senhor. E me levou ao meio de um vale que estava cheio de quê? Tinha vida? Não. Vamos continuar. Minha pastora leu o outro. Olha que situação, irmãos. Deus pega o cristão, o cidadão de bem, e tira ele do acomodismo. E leva ele para o meio de um vale. Tem situações no que Deus cria para chamar a tua atenção. Para mostrar para você que você é filho. Para mostrar para você que ele faz a diferença na tua vida. Pode ler. Você vê que o profeta, ele estava no meio de um vale, cheio de ossos e seco. Você vê que não foi por uma fartura, não. Não é verdade? Mas vamos ver como é interessante. Leva o versículo 3, moça. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Vocês vão perceber, ali começou um diálogo. Não foi isso? Em meio a uma luta, uma dificuldade. Às vezes o crente acha que está sozinho. Não é verdade? Ah, eu estou na luta, na dificuldade, eles não olham para os lados. Eles não olham para lugar nenhum. Fiquem em desespero, em aflição. Esquecendo de uma coisa. Ele é tempo e morada do Espírito Santo. E quando é tempo e morada do Espírito Santo, meu irmão, é um adorador. E quando é um adorador, nada para um adorador. Aleluia! Ele é um adorador. Ele é um adorador. Por quê? Porque ele é um adorador. Ele adora um ser supremo. Glória a Jesus. Eu vi esse grupo cantando aqui, irmão. Fiquei ali, ah, Senhor, que bom que tu cuida de mim. Aí vêm as outras irmãs também começaram a cantar. Eu falei, ah, Senhor, que bom que tu cuida de mim. Por quê? Porque eu sou um adorador. Aleluia! Aleluia! Interessante aqui, irmãos, que havia um diálogo. Deus levou aquele homem ao meio de um vale. Mas na sequência aqui no versículo 3, ele fala bem claro. Ele disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha a pergunta que Deus faz para ele. E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Será que naquele momento o profeta, o homem de Deus, estava com dúvida ou com certeza? Não é verdade? Não é a Deus. Senhor Jeová, tu sabes. Olha o outro versículo, meu irmão. Isso. Então ele diz, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que interessante. Estou no meio de uma luta. Se eu estou no meio de uma luta, eu tenho alguém comigo. Porque Deus jamais deixa você sozinho. Ou você sozinho. Deus não abandona você. Muitas vezes na luta, sou eu que abandono Deus. Verdade, Deus. Porque fico sufocado quando. Aleluia! Eu não vejo saída. Aí eu me esqueço que eu sou um adorador. E eu esqueço que eu sou o tempo do Espírito Santo. E eu sendo o tempo do Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. Eu não estou sozinho. Eu preciso seguir ordens. Um fala e o outro escuta. Não pode perder o foco. Não pode esquecer quem você é. Aleluia! Olha que interessante. Ele falou bem claro. Profetiza. Agora eu vou dar, vou profetizar a alma que não tem vida. Como vai ficar? Deu o outro, meu jovem. Assim que você me enlouvar a estes fósseis, o que vai entrar em voz do Espírito que vive em isso? Olha que Deus. Mas não era cego, irmão? Mas não estava cego os ossos? E agora tu recebe uma ordem que vai profetizar. Mas não tem vida. Meu irmão, eu estou tendo para te falar que Deus não faz o possível. Deus faz o impossível. Aleluia! Mas para Deus fazer o impossível, eu preciso acreditar. Eu preciso crer. Creio. Eu preciso confiar. Não vale que você fala isso. Não vale a propriedade, com certeza. Mãos, eu começo a me lembrar em 2004, 2005, 2006, eu me saio mais ou menos por ali. Ele estava na minha casa. Um animal, ele tinha mais valor do que eu. Interessante. Minha filha, minha primogênia das mulheres, minha filha linda. Amor também família. E ela estava com a água de mim, estava intrigada de mim, sem falar comigo. E o meu... Nesse momento, quando aconteceu água, o meu neto morreu. E nesse meio, é só um pedaço, para poder concluir com isso aqui. Você tem que ter convicção. A quem você serve? Você serve ao Deus do impossível. O Deus que chama, é o que eu tenho em vida. E dá vida. Ele colocou o profeta no meu de um vale. E mandou ele profetizar. Ele abriu a boca a profetizar. Então, essa irmãs, quando o meu neto morreu, eu estava ali, a minha amada esposa, ela não falava comigo. E meus filhos também não. Que detalhe. Eu quis lembrar de madrugada para comer para eles, era eu. Minha mulher não estava 4 horas, vim para as 4 da manhã. Quem estava por dentro de casa, era eu. Se eu quisesse comer, eu tinha que ir na panela, eles viraram. Se alguém falasse comigo, eu tinha que falar. O que é isso, irmão? Aí eu vou dizer, meu neto morreu. Ao morrer, a minha filha ficou em desespero. A minha esposa ficou em desespero. O pai dela, o pai da criança também. Aí eu sentava ali na cadeira, olhando para a televisão, na sala. jogada ali, só jogada para as pessoas, não para Deus. Deus falou, pega ele, filho. Deus, para quê, senhor? Põe no teu ombro e ordena que a vida dele volte. O interessante, irmão, é que meu neto hoje está um rapaz, não está passando de mim. Eu quero me engolhar a ele, mas eu não consigo. Ele está esticando para cima, né? Eu não quero que ele seja também, né? E ao colocar no meu ombro, eu só falei assim para ele. Em nome de Jesus, volte à vida. Ele estava preto. Ele voltou à vida. Vou trazer daqui um dia. Então, para me pregar essa palavra, eu preciso saber em quem eu estou confiando. O homem que vê essa palavra, ele tem poder na tua vida. Aleluia. E por que você limita o poder de Deus? Não, não pode acontecer isso. Não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Ei, irmão, eu te chamo e convido ao sobrenatural de Deus. Olha! Não limite o poder de Deus. Você faz o possível e Deus faz o impossível. Aleluia! Aleluia Jesus. Naquele momento, irmão, as coisas mudaram. O meu filho começou a olhar para mim. Aí eu falei só assim, você viu quando eu fiz o que vocês falaram? em mim achou inocente. Eu sou inocente dentro do meu Deus. Quando você é inocente dentro do seu Deus, Ele vela por você. Amém! Aí é que o profeta, leu o versículo 6, meu amado? Percebe isso aí? É o teu Deus. Ele começou a abrir a boca e profetizar. Irmão, não manda eu chegar aqui em vocês e profetizar uma casa, um carro. vocês vão esperar, não vão? Isso não acontece aí. O profeta é pessoal. Ele tem que saber o que está falando. Ele tem que saber que é Deus que está mandando. Aleluia! E quando Deus manda, é Ele. Isso é responsabilista. É verdade. Ele é o Senhor. E aí o profeta começou a profetizar. Começou a criar pele. O glória. Imagina, acho que cena linda. Eu não tenho problema com isso, irmão. Eu acho que eu não tenho problema com isso. Ele tem que ver uma caveira e se levanta. Que iria no carro, devagarzinho, tranquilo. Eu fico só olhando assim. E falando assim. Ô, glória. Ô, glória. Ô, glória. Por quê? Porque eu creio que o meu Deus faz o impossível. Ele é o Deus do impossível. Não limite o poder de Deus a tua vida, meu amado. Você é tempo do Espírito Santo. Seja a diferença. Seja diferente. Mostre que Deus é em você. Mostre que você é a luz e o sal da terra. Aleluia. Não é com a sua altitude, mas é com o seu joelho. Porque você é um adorador. Aleluia. Quando você é um adorador, é diferente. É diferente. Aleluia. Qual a nova segunda mulher agora, igreja? Sete. Sete. Leitou o sete bichinho de Jesus. Isso. Então, profetizei como se me deu uma ordem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se juntaram. Cada osso ao seu osso. Você percebe que aí eu vejo que o meu Deus, ele é detalhista. Ele não tem as coisas de qualquer jeito. É verdade. Ou de qualquer maneira. Osso com os seus? Osso. Mas era muitos osso, não era? Era. Mas a ordem vem de quem? De Deus. Quando a ordem vem de Deus, só basta você abrir a boca. Mas para eu abrir a boca com certeza, eu preciso ter uma intimidade com Deus. Aleluia. 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 E o que é intimidade? Um fala e o outro obedece. Eu preciso reconhecer qual é o meu lugar. Por que, meu amado? Porque muitas vezes Deus fala assim, Ei, filho, o que foi, pai? Vai por aqui. Não, senhor, por aqui não é melhor, não? Não. Estou só dizendo. Nós somos assim ou não somos? Muitas vezes Deus fala, Ah, filho, por aqui. Mas, pai, eu quero ir por aqui. Aleluia. Deus é um poço de água limpinha. Eu quero ir para a lama. É forte. Eu quero ir para a lama. Por que? Eu quero ser mais do que o meu Criador. Eu não quero dar ouvido a Ele. Irmão, todos nós somos assim. Sem exceção. É dessa maneira, Jesus. Aleluia. Sabe o negócio de Deus? Ele vem falar. Fala com todos. Não tem negócio de bichinho aqui, bichinho aqui. Não, é todos. Ele coloca todo mundo na linha ali. Ele chama a atenção. Olha, eu quero você assim e assim e assim. Deus te chamou para você ser a diferença. Aleluia. Aleluia. Deus te chamou para você ser luz e salva a terra. Tem que ser diferente, meu irmão. Olha o versículo 8. O que você é bichinho de Jesus? Deu outro? Não, o bichinho aqui, olha. Olha você. Isso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles. Por cima, mas não havia neles espírito. Percebeu aí? Agora imagine só. Deus te dá uma ordem. Vai lá no velório que morreu alguém. E você vai lá para orar. E aquele defunto vai se levantar. Tu teria coragem? Não tem coragem. Quanto mais tem coragem de fazer isso? Olha o que pode acontecer, irmão. Olha o que pode acontecer. Num tempo de hoje, nada é impossível. Porque eu creio no impossível. Mão, sabe quando eu estou na igreja hoje, servindo esse Deus? Porque eu lembro, eu estava lá no inferno, servindo ao capítulo. que não dava sem mais erro. Eu falei, senhor, mas tu tem mais poder do que ele? Porque se tu tiver mais poder do que ele, eu fico contigo. Se tu não tiver, eu não fico. Foi bem direto as minhas conversas. Por quê, irmão? Porque eu tinha o poder do diabo. Eu era usado como cavalo do diabo. Então, para mim, o meu pai desistiu do diabo. Morreu. A minha família em toda, em peso, servia ao diabo. Tudo. Tá, tá. Por quê? Porque ele não conhecia Deus. E todos que saem da bênção do diabo, se não for Deus, morrem. Eu estou vivo aqui, ó. Então, morrem. Aleluia a Deus. Justamente. O que acontece aqui, irmão? Você vê que aqui, ele olhou e começou a ver aquela esqueleto, aquela caveira, aonde não tinha vida, aonde não tinha mais jeito. Ah, irmão, aquela situação, aquela pessoa que tu fala que não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Quem fez ela? Meu Deus, aleluia. Quem fez ela? Tremendo. Não foi Deus? Então, eu acredito que tem jeito. Aleluia. Se foi Deus quem fez ela, então tem jeito. Não é verdade? Aí começou a criar nele. Olha a coisa mais linda, irmão. O que fala no dia de hoje é o crente ver o poder. Mas, detalhe, acreditar, ter coragem, e arribar as mãos, levantar as mãos e ver milagre. É hoje. E ver milagre. Porque Deus ainda faz milagre. Será que eu estou pronto para pagar o preço do milagre? O que precisa, irmão, para me alcançar essa vitória? É simples, olha o cardápio. Jijum, oração, consagração, buscar e obediência. É simples. Às vezes eu me levanto, aí tem um pãozão esse que eu vou comer, olha. Legal, estou sem tempo agora para comer esse pão mesmo. Esquece de me jejuar. Mas é Deus? Estou sem tempo. Aí eu quero um são. Aí eu quero ter poder. Eu quero ter o Espírito Santo na minha vida. Irmão, para ter o Espírito Santo tem que descer. É verdade. Para ter o são de Deus tem que descer. Amigos. Se eu quero chamar o bichinho de Jesus de amor, eu também quero ouvir, não quero? Para me ouvir ele me chamando, que eu sou o amor dele, eu tenho que chamar para ele. É verdade. Já pensou? Nossa, mas o que está acontecendo? Está mudando assim de hoje. Não, irmão, é o equilíbrio. Para mim ter a unção de Deus, eu preciso me mudar. Eu preciso me transformar. Nascer de novo. Para que assim eu possa executar o mandato de Deus. Está diferente. Não é dando mal por mal. Deus não gosta disso. Deus der uma bênção sobre os bons. E sobre os ruins. Não é isso? E quem sou eu para ajudar os ruins? Não é verdade? Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver ali. Você é menina de Jesus. Isso. Isso. Lê o outro. O interessante que ela está lendo, o que eu vi que é mais interessante, é que os corpos estavam lá jogados. sem vidas. Eles não tinham vida. Mas Deus se ouve ao profeta e falou, Ei, profetiza novamente, para que haja vida. Irmãos, tudo precisa Deus mandar. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. É. Eu não posso ter dó de você, irmão. Porque eu não posso te ajudar. O que eu posso fazer, é dropar os meus joelhos, e esperar alguém falar comigo, para eu te passar o que vai acontecer. Não se esqueça disso, meu amado. Você não pode simplesmente querer me alegrar, querer me confortar. É. Porque você não morreu por mim. Não é verdade? É verdade. Qual que você vai me levar agora, igreja? É. Oi, bichinha filha da graça. Leu outro. Então eu profetizei, como ele me havia ordenado. E o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram. E se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Percebes aí? Olha que interessante. Mesmo assim, meu irmão, tu chega em uma igreja, que tu quer fazer a diferença, que tu quer ser a diferença, tem um sacrifício. Eu tenho que ter um compromisso com alguém. Eu preciso descer, para alcançar. Eu preciso ter uma intimidade. O que Deus quer de você, meu amado? Uma intimidade. Deus quer te usar, mas Ele não quer te usar de qualquer forma. Ele quer te usar da forma dEle. No querer dEle. Foi para isso que Ele te chamou. Ele te fez cristão, para ser uma nova criatura. Aleluia! Tirar os velhos hábitos, e colocar os hábitos dEle. Se antes você não perdoava, você agora perdoa. Se antes você não amava, agora você vai aprender a amar. Eu digo uma coisa, irmão. Ainda que eu fale, a língua dos anjos e dos homens, não tivesse a caridade, não é assim. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, não tivesse a caridade, o que é a palavra caridade? Amor. Falar do amor é muito fácil. E fazer o amor. Praticar o amor. Isso, meu irmão e minha irmã, é a diferença. Quando o profeta quer ser alguém alto de Deus, ele quer ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele tem que ser diferente. Aleluia! Ele não pode ser igual a fulano ou a cicano. Ele tem que ser diferente. Tem que ser uma nova criatura. Não guardar rancor. O que nós, mas nós, ou de nós, ou nós, mais guardamos é o rancor. Fulano me fez raiva. Estou com raiva dele. E muitas das vezes, vamos dormir, o sol se põe debaixo da açaíra. Tu já imaginou se Cristo vier? Vai ficar. Aleluia! Adiantou o sacrifício? Eu gosto assim, Jeová. Aleluia! Mão, eu tenho que ser claro. Amém! Às vezes eu preciso da bênção. Deus quer te abençoar? Quer. Mas toda bênção é seu preço. É verdade. Eu preciso renunciar a mim mesmo. Amém! Quanto das vezes Deus fala para você, ei filho, fala para ele que eu o amo. Nossa, eu estou com vergonha. Hoje eu não posso. Mas você quer ser abençoado, não quer? Não é verdade? Não, nós precisamos mudar em nossas casas. Nos transformar em nossas casas. Ser crente na igreja é muito fácil. Aleluia! Ser crente em casa. Na hora que o meu irmão fala algo que eu não gostei, como é que eu respondo a ele? Querem agredir ele ou querem pegar o pescoço dele e trouxer? Mas eu não sou crente. Não é verdade, irmão? É a nossa natureza que precisa sair de nós. O profeta chegou para Deus, Senhor, eu creio. Senhor, Tu sabes. Senhor, o que eu tenho que fazer? Ouvindo Deus falar. Aleluia! Irmão, quando Deus manda, Ele vai se responsabilizar. Aleluia! Aleluia! Como é assim que eu vou ler agora, igreja? Leia vocês. Isso, meu amado. Então Ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Você vê aí? Quando é que o crente é cortado dentro de Deus? Alguém que sabe me dizer? quando Ele é rebelde, quando Ele peca, quando Ele erra, quando Ele não quer fazer aquilo que Deus está mandando. Nossa, quando você é um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Ele não te chamou para você fazer o que você quer. Ele te chamou para você fazer o que Ele quer. Aleluia! Agora imagina comigo, pensa comigo, se Deus não poupou o seu único filho, como pode querer papar você? Nossa, mas como assim? Veja só, pensa comigo, Deus te dá dom para você cantar aqui e a igreja se esprengiu. Não é verdade? Deus te está, a palavra, para você trazer aqui e a igreja se dá glória. Deus te dá um som nas tuas mãos, te dá ferramenta para você usar. Você acha que eu vou ficar assim no braço cruzado? Fala a Deus! Aleluia a Deus! Fala a tudo, Deus! Fica difícil, né, irmão? É, Deus. Fica complicado, não fica? Então eu preciso aprender, irmão. Eu não posso ser cortado. Eu preciso continuar ligado na vida dele. E as minhas atitudes, as minhas ações que vão dizer quem sou eu. Às vezes, irmão, a luta vem sobre a minha vida porque eu não sei lidar com a situação. Eu lido com o ser humano, do meu lado. Eu preciso entender ele. Eu não convivo sozinho, eu vivo com alguém. E às vezes, aquela pessoa não está bem. E não sabe ter que ser frágil ou frágil para entender que eu não tenho um cubo do problema. Contar não é melhor? Então precisamos contar. Ai, irmão, está vendo aqui, ó. Eu vou ter que te mostrar que está doendo. Vou ter que te falar o que eu estou sentindo. Mas o porquê disso? Para eu entender, para eu não ser cortado. Qual é o nome de você que eu vou ler agora, igreja? Doze. Nossa, lê o outro, irmão. Portanto, profetiza e diz-lhes. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vós farei sair das vossas sepulturas, o povo meu, e vós tratarei a terra de Israel. Aleluia. Aleluia. Você vê, a palavra está boa? Está boa. Aleluia. Mas se eu não for obediente à minha presbíndia, ela falou 15x6. Não é verdade? É verdade. Se eu não obedecer a ela, que estou vendo ela com os meus dois olhinhos, como posso falar que eu obedeço a Deus? Aleluia. Vamos compreender a palavra? É. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. E as palmas para Jesus Cristo. Aplausos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma